Fala galera, rádio 100% Jogos Sinuca. Vamos chegar pessoal, tamo de volta. Fala Luiz Henrique Matos, tamo juntos. Boa tarde a todos. Tamo aqui no Bar do Eltenval, Paraíso de Goiás. Mike Teixeira de Freitas versus Açougueiro de Valparaíso. Jogo de Paroímpa, 200 na lapada. Mike Estoura continua e o Açougueiro tem a vantagem de seis bolas menores. A primeira grande aparição de Açougueiro nas ondas da Rádio 100% Jogos Sinuca. O Açougueiro tá só com a bola 14 na mesa ali. Cês tão vendo? O Mike Estoura continua e o Açougueiro mata só uma bola. O Mike dá seis bolas menores. Essa é a vantagem aí. Por exemplo, se cair agora, quase a bola caiu. Cobrinha está no salão, tamo junto e misturado. Boa tarde a todo mundo aí, viu? Pessoal de Indiária. Vamos lá, oferecimento, biscoitos, papaguara, bolacha de motor. Passou a bola o Mike. Mas caiu com a bola. Deu sorte ali o Mike Teixeira de Freitas. A bola caiu. Mike Teixeira de Freitas dando seis bolas menores para o Açougueiro de Valparaíso. O Açougueiro mata só uma bola. Só uma bola aí no Paruímpa. Chega dando voador no like pra você que tá chegando agora. E aí, Mike? E aí, Mike? Seguem, eu sou Mike. Quem vai? Sei, eu sou Mike. Mike Teixeira de Freitas versus Açougueiro. Passou a bola, Mike. Adriano de Indiária, Goiás. Tamo junto, garoto. Claudiano de Uberaba. Tamo junto, garoto. Alô, pessoal de Cruzeiro do Sul. Eu mesmo. Nicole Santos. Ô, Nicole, sou seu seguidor. Sou seu fã. Passou a bola. Açougueiro. Errou uma gaveta terrível ali o Mike. E o Açougueiro, mais uma vez, vai tacar na única bola dele ali do jogo. Vai, espelha na bola. Quem não mata. Caiu a bola do Açougueiro. 1 a 0 aí. É jogo de lapada. 1 a 0. Bolão do Açougueiro, viu, pessoal? É uma vantagem meio doida. O Açougueiro mata só uma aqui no Baduel tem Valparaíso. Pode vir pra cá. Lembrando, galera, que próximo final de semana vamos estar lá no Mercadinho do nosso amigo Victor, na cidade de Oliveira, Minas Gerais. Baianinho vai estar lá. Maico, toda a galera. Super torneio de sinuca. Vamos pra lá. Super torneio de sinuca em Oliveira, Minas Gerais. Está ali o Baiano Catrina, também está por ali, assistindo o jogo. Semana que vem, Oliveira, se Deus quiser. Beleza, Baiano. Fala, Vitinho Moraes. Estamos juntos. Brégio. Santo Ceará. Também está por ali a galera marcando presença. E a Nicole Santos está aí nos comentários. Sempre muito tietada aí a Nicole. Nicole também tem um canal aí no YouTube, viu, pessoal? É show. Vocês estão vendo ali? O açougueiro só está com a bola 15. O Maico ali já desceu as seis bolas menores do açougueiro. Super jogão de louco aqui no Bar do Elton, em Valparaíso, de Goiás. Dia sete de dezembro de 2019. Olha a defesa do Maico. A gauchada acompanhando aí o nosso canal. Pessoal de Rio Grande do Sul. Marcelo Gabriel Brito Santos. Não, não, Marcelo. Jamais. Não teria essa coragem. Como é que vai acessar o livro aí? O que é que vai acessar o livro? O que é que vai acessar o livro? Opa! Opa! Vamos que vamos! E o Maico venceu a partida ali. Vocês viram? O açougueiro se perdeu na regra. E o jogo acabou. O açougueiro se perdeu na regra. É bom! É bom! Vai, vai, vai Mais uma partida aí, mais uma partida em andamento Maiko versus açougueiro, Maiko estoura, continua E o açougueiro mata só uma bola A promoção A promoção 2020 Vamos lá, açougueiro, vamos lá Maiko Um abraço pra toda a galera, marcando presença aí A de CBC Jobs e nunca oferecimento de biscoitos Papaguara Toda hora, essa mesma chave Não abusa não, né, pai Fácil Fácil Virar do seu lado Vira do seu lado Ia tá filmando já A mesa, a mesa Não caiu a bola O açougueiro só tá com a bola Com a última bola, né A única bola dele aí do jogo na boca Não caiu a bola do Maiko Não caiu a bola do Maiko Caiu a bola do Maiko Esse bolo pode errar não Não quer que for desse Todo mundo erra Pessoal de Conceição, da Barra, tamo junto Um sapo é a terceira de Freitas Terra do Maiko E agora o que que vai acontecer É, eu acho que tá ganho, pessoal Maiko vai matar lá, vai descer a branca Tá complicado, pessoal Pro Maiko ganhar tem que só tocar a verde Não tocou E perdeu o jogo, Maiko Cês viram o que aconteceu Aí Era pra fazer assim, Maiko Açougueiro venceu Placar 2 a 1 pro açougueiro Baqui estoura, continua E o açougueiro tem a vantagem de 6 bolas menores No Paroímpa, aqui no Bar do Elton Em Valparaíso de Goiás Pode vir pra cá, pessoal Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fala Nicole Santos Sempre aí no canal Equipe Solário Tamo junto e o açougueiro passou A bola ali quase que matou Daquele modelo Primeira grande aparição de açougueiro De fogo paraíso Nas ondas da área mais top do Brasil Enfrentando o Maico Alô, João Ribeiro Tamo junto Equipe Solário Acredito que em janeiro a gente está de volta No Camp Nou da Sinuca Brasileira Passou a bola e o Maico vai amargar mais uma derrota Do açougueiro Caiu a bola do açougueiro E a suicidar Venceu mais uma A açougueiro para cima do Maico Lembrando mais uma vez a vantagem O Maico Estoura continua E o açougueiro mata Só uma No Paruímpa O Senco é um dos Aqui é um dos E aí Tem um dos E aí 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 Mais uma partida em andamento Mike Teixeira de Freitas Versus açougueiro aqui no bar do Heldo Em Valparaíso de Goiás Oferecimento, biscoitos, papaguara e chumbada Beleza? Artigos para pesca é com a chumbada, viu pessoal? Vamos deixar aí nos comentários o Instagram da chumbada Para o pessoal que está entrando em contato E adquirirem produtos para pesca Com grandes descontos Só para lá, vim pela rádio CBC de Oxinuca Se conheça o Mike Bora lá Se conheça o Mike, vai A chumbada tem só uma bola Aqui a bola 15 É essa a vantagem que o açougueiro tem O Mike Olha o que a caçapa fez com o Mike Devagarinho E a bola sacou de dentro Que mesa pessoal É muita covardia É isso E a bola do açougueiro ali Passou longe Não sacou de dentro Igual a bola do Mike não Um alusão para a galera do Maranhão Tamo junto Se conheça o Mike Fala André de Itanabita Tamo junto Meu chegado Se conheça o Mike A bola caiu Caiu a bola Quase deu branca Do açougueiro E aí E aí E aí E aí E aí Mike estourou mais uma vez, o açougueiro venceu mais uma partida Se não me falha a memória, Mike venceu só um, o açougueiro venceu quatro partidas Mike estoura, continua, o açougueiro mata só uma bola Olha lá, seis bolas menores é a vantagem do açougueiro Sim, conheçam Mike A mesa não aceita não, a mesa não aceita não Ela não aceita o efeito, essa porra Pessoal de Conceição do Araguaia, alô Bruno Lima, tá tendo evento em Conceição viu Inclusive se eu não estivesse aqui em Valparaíso, hora dessa eu tava em Conceição do Araguaia É, o pessoal aqui tá falando que é muita vantagem Um abraço pra galera de Anápolis, final de janeiro a gente tá de volta em Anápolis pessoal E aí, pai Dá um alô pra mim aqui, pai Dá um alô pro seu chão, pai Dá um alô pro seu chão, lá no pé legal E aí, pai Dá um alô pro seu chão, lá no pé legal Dá um alô pro seu chão, lá no pé legal E aí, quem cê tem que lopojar não Difícil Dividimos Tem que ser muito super-homem para escapar com uma vantagem dessa, pessoal. E o Mike deu um tempo ali no salão, deu um tempo no salão. E o Mike deu um tempo no salão, oferecimento biscoitos Papaguara, próximo final de semana. Oliveira, Minas Gerais, vamos estar lá. Vamos estar lá em Oliveira. Alô, Mike. Oliveira! Oferecimento biscoitos Papaguara. Papaguara, biscoitos Papaguara. Tamo junto, garoto. O Michael praticamente ali falou para ele que não ia mais esse jogo. O Michael quis subir ali o valor da aposta. O Michael açougueira não quis, mas acho que vai ter jogo de novo. O Michael não se aguenta. Vamos lá. O Michael não se aguenta. E o jogo não para, pessoal. Valparaíso de Goiás, par do Elton. É só vir para cá. Vou tirar uma foto aqui. E segue o jogo. O Michael dando a vantagem de seis bolas menores para o açougueiro. aqui em Valparaíso de Goiás, par do Elton. Vai mexer, vai. Vai mexer, vai. Depende do jogo. Próximo final de semana tem Baianinho de Mauá, tem Mike Teixeira de Freitas, Coelho de Ubar, Catrina, Super Donete Luco em Oliveira, Minas Gerais. Vamos para lá, oferecimento, biscoitos, papaguara e chumbada. Artigos para pesca. Oi, vai mexer em juntos. Tchau, tchau. E aí, vai velho. E aí, eu vou ver com você demais. Viro. Masaila. E aí. Eu vou ver com você demais. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Ele tem a vantagem de 6 bolas menor ali de vantagem. Só que o Mike Stoura continua. É um jogo muito doidão. Obrigado. Vamos lá. Venceu mais uma partida o Açougueiro. É muita vantagem ali que o Mike está dando. 200 na lapada. Michael versus Açougueiro aqui em Valparaíso. Baduelto. Jogo de Paruímpa. Mike Stoura continua. Açougueiro mata só uma. Açougueiro tem a vantagem de 6 bolas menores. Fala, Dana. Trindade. Pois é. O pessoal é complicado, né? O pessoal criou uma... Como é que fala? Uma certa... Concorrência, briga entre os canais, né? Aí os seguidores de um canal passam a odiar o outro, não sei. Eu não entendo como é que esse povo chega nessas conclusões. É igual os seguidores do Messi e Cristiano Ronaldo. Quem curte o Messi, curte o Messi e já odeia o Cristiano Ronaldo. Ninguém sabe apreciar o futebol dos dois, né? Mas eu acho que a maioria são essas crianças de, sei lá, sete, oito anos que ainda não tem um determinado entendimento, né? Fala o que pensa, sei lá, o que quer. Mas isso aí. A gente sempre esforça muito pra tá levando esse conteúdo até vocês. Espero que gostem. A gente tá dando o melhor de si em todos os eventos que a gente tá marcando presença. Valeu! Július de Anápolis, tamo junto! Parece que o Mike vai perder mais uma partida ali. Gente do céu! Não passava a bola! Não passava pra cair. A galera falou que não passava. Não caiu a bola do Michael. Graças a bola 6 do Michael ali, o açougueiro não tranco a partida. A gente tira muito bem! Eu sei que o Mike peculiar de algo. Pero calei, a gente vai te pagar. Não é um filme só. Eu assim que não vou te ajudar com aquele que euậnou, né? O que é isso? Não vai... Eu o que é esse... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Branca do Michael Meu Deus do céu Já não basta O tamanho da vantagem Que o Michael está dando E o azar Está pegando ele direto As bolas estão sacando Está derrubando Na Branca e na Caçapa Está complicado Vamos lá O Michael foi ali tomar uma água Já o jogo segue Não sai daí Oferecimento do Biscoitos Papaguara Próximo final de semana Vamos estar Em Oliveira Minas Gerais No mercadinho Do nosso amigo Victor Super torneio de sinuca Vamos estar lá Todo mundo lá Marcando presença Manda um alô Meu chegado Alô pessoal lá de Dom Pedro Maranhão Defende sinuca aí Amigo Hélio Tubar Ah, cadê o Hélio? Hélio Tubar Sou fã do Hélio Valeu Valeu Pessoal do Maranhão Marcando presença Pessoal do Maranhão Olha Estamos juntos Mais uma partida Mike estourou Vai continuar Se matar uma bola Vai tirar seis menores Do açougueiro Pronto O açougueiro vai descer As seis menores Vai ficar só com 14 na mesa É óbvio É ao vivo É isso aí pessoal A live está top Pessoal Não está travando não Eu não sei O pessoal sempre fala Que quando a live trava A culpa é da nossa internet Às vezes sim Às vezes não Parece que o Mike vai trancar Uma partidão ali Olha Não está travando Caiu a bola Reação de Mike De terceira de Freitas Tem que reagir muito no jogo Com o Mike Não está travando não Obrigado. Vamos lá pessoal, o Mike venceu ali e segue o jogo. Gente, estamos aqui no Bar do Elton, Valparaíso de Goiás, ao vivo para todo o planeta. Pode vir para cá, quadra 49, lote 17, setor Morada Nobre, próximo ao Hotel Locatela em Valparaíso de Goiás. Pode vir para cá, super torneio de sinuca. Galera, repito aí, o pessoal que está falando que está travando, eu estou fazendo o teste aqui no meu outro telefone e não está travando não, viu pessoal? Acho que é a internet de vocês aí. Obrigado. 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 Alô, Carla, um abraço para sua esposa, Wilson, de Salvador. Tamo junto. A live tá maneira, o Alice Martins. Cinco a cinquenta, eu sou mais. Cinco a cinquenta, eu sou mais. Cinco a cinquenta. Cinco a cinquenta. Cinco a cinquenta, eu sou mais. Venceu mais uma, Maico, de terceira de Freitas. É sol de Natal, Rio Grande do Norte. Tamo junto. Alô, Thiago, de Franca. Futs, Futs vs. Júlio César, sou seu fã. Cadê o comentário do rapaz? Sou seu fã. Fala de Guará, Paris, Espírito Santo. Valeu, garoto. Ed, Ed Magalha. O Futs falou, boa tarde, sou teu fã. Um dia, acredito, está subindo os comentários. Um dia, acredito, te ver o torneio. Brian, é o Brian, de Tatuí. Valeu, Brian. Tamo junto. Meu chegado. Capão da canoa. Tamo junto. Capão da canoa. Tem, seu pai. Eu dou dois por um, que só tem o jogo aí. Vamos quebrar a carteira agora. Fiquei, vou dar dois por um. Seguei só tem o jogo aí. Eu já falo que não joga é mais. Força de pé. Eu já falo que não joga é mais. Isso aí eu sou mais. 100 para 50. São mais. Quem vai? 100 para 50. Picuí, Paraíba, Alô, Jaqueline. Tamo junto. Luiz, Cláudio, Ponto Frio. Valeu, pessoal de diadema. Tamo junto. Valeu, seu moço. Sem a sua mãe. Bora, sangueiro. Eu sei. Meu Deus do céu. Se eu não tivesse firmado você, não acreditaria ser gol de bola, Maico de Teixeira de Freitas. Já não basta o tamanho da vantagem que o Maico está dando ali para o açougueiro. Deu bola a bola e o Maico secou ali na sua bola. Inacreditável, pessoal. Seguiu. Nossa. Como eu diria, meu amigo Wagner, o que que é isso, Maico? É pior mesmo, né? Por que nunca foi no meio, né? Por que nunca foi no meio, né? Não sei. Vamos dizer que vai estar nazia para a gente pintar. Não, não é. Se eu não tiver, eu posso fazer o próximo. Se eu gostar. É claro. Vou te levar o prazo que a gente vai o fundo de uma rua. É mesmo. Me dá-lhe a falar. Não dá-lhe a falar. Dá-lhe a falar. Eu não estava lá. Não dá-lhe a falar. Eu não sei. Eu não sei. Eu sou. Obrigado. 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 Michael versus... Açougueiro, aqui em Valparaíso, Bado Elton. Mike Estoura continuando para o ímpar. Açougueiro tem a vantagem de seis bolas menores, 200 por lapada. Caiu a bola. Realmente a sorte começou a voltar ali para o Michael que venceu a partida. Pessoal de Ourinhos, estamos juntos. Alô, Júnior Stoker. Obrigado. 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 Um abraço para o Álvaro de Santa Catarina, esposo da Mirella. Bolsio, isso. Abraço. O Açougueiro está aí mais ou menos umas duas partidas de frente. Pessoal do Bado Alípio, de Miguel Alves, Piauí. Estamos em Valparaíso. Gente, jogo acontecendo ao vivo em Valparaíso de Goiás, Bado Elton. Tranquilo, pode vir para cá. Está próximo ao Hotel Locatelli, gente. Quadra 49, lote 17, no setor Morata Nobre. Próximo ao Hotel Locatelli. Fala, André Santos. Tacada de mestre. Estamos juntos. Pronto. Mike Estoura continua. Ninguém joga, né? Como é que pode, hein? Mike Estoura continua. E o Açougueiro tem seis bolas menores. Vamos lá. Equipe Solário. Sem previsão de Ipe, Rio de Janeiro, meu chegado. Alô, Itapeva. Depois o federal é que vai ficar na hora. Porra, nega Marga, moleque! Lá no canto. O cavalo doido. É lá mesmo, moleque, é lá mesmo Se eu não tivesse filmado, você não teria acreditado Que partidaça do Maico Açougueiro com a bola dele na boca E o Maico estourou no canto Vamos lá Essa foi show Essa foi demais Tá sobrando 50 aqui, ó Que bola do Maico, pessoal Porto Velho e Rondônia, tamo junto Gunnar Melo Valeu Pessoal de Campinas, tamo junto Jason Katrina tá no salão Brian, de Tatuí, não sei te dizer, meu chegado Eu acho que não Eu acho que não Acho que essa partida não dá pro Maico Tá complicada a situação do Maico Juscelê e Alves, tamo junto Eu sei que tu vai, pô 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 Abraço, Fábio De Minas Gerais, estamos juntos O açougueiro está jogando ali Com o dinheiro dele mesmo, ele mesmo é o patrão dele Agora o Mike vai ter que fazer Novamente script Nas bolas Tem que fazer striptease nas bolas De novo Passou ali a bola Se tivesse matado a bola no meio Venceu o açougueiro Pra cima do Mike Vai perder o açougueiro Com a Lucca G, Paraná, Rondônia Com a Lucca G, Paraná, Rondônia Com a Lucca G, Paraná, Rondônia Um abraço pra Zeca da Farmácia Alô Zeca, Marca Colada O açougueiro está falando que o jogo está muito difícil pra ele O açougueiro, gente Fala pro Baianinho que eu jogo com ele esse jogo também, viu? Você joga esse jogo com o Baianinho? Joga também com o Baianinho esse jogo aqui, viu? Pode descer, fala Pode descer pra cá, Baianinho Ou senão eu vou pra aí também Ó, ó, você atende ele em qualquer lugar? O açougueiro, a gente manda o Baianinho de Mauá É, esse açougueiro, esse açougueiro não tem papas na língua Baianinho não tá no evento É, esse açougueiro não tem papas na língua Mais, 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 mais Sim, eu sou o Galego Agora complicou, gente Qualquer bola que o açougueiro matar Ele já fecha a partida Acabou Acabou o jogo Eu tô até com dó do meu adversário Eu tô até com dó do meu adversário Eu gosto é de disputar Aê, açougueiro, velho O açougueiro tá igual aquele lutador do UFC Peso pena Como é o nome dele mesmo? Vocês que curtem muito o UFC Um peso pena Ah, McGregor Conor McGregor Fala muito ali o açougueiro Fala muito Só que vem ali Criando os resultados Pra cima do Michael O Michael estoura Continua E o açougueiro Mata só uma Tem a vantagem de seis bolas menores Para o ímpar Sem disputa do AIS Quem acha que o açougueiro Tá no estilo Conor McGregor Comenta aí Tá falando muito ali o açougueiro Pra cima do Michael É, muita resenha É, muita resenha Não, não, não acertou jogar bolinho não Só para o ímpar Galera que tá falando que a live travou Eu não sei o que que tá acontecendo Aqui no meu celular não travou Eu filmo com um celular E acompanho a live em outro Olha, não tá travando Olha a tacada do açougueiro Colocou a bola na boca O Michael tem que trancar O Michael tem que trancar O Michael tem que trancar a partida João Júnior Super chate ali Tá pedindo um abraço pra Teresópolis Rio de Janeiro Tamo junto João Júnior De Teresópolis Caiu a bola Açougueiro perdeu o jogo Com a bola na boca Açougueiro tá com duas partidas de frente Ali do Michael Açougueiro tá com duas partidas Pronto aí Tem que trancar o dinheiro Tem que trancar o dinheiro É galera Que arrumou mais um torcedor Dois Fala galera Rádio Sibicent Jogos Sinuca História da Arce em todo o Brasil Estamos aqui ao vivo No bar do Elton FAL Paraíso de Goiás Mike Teixeira de Freitas Versus Açougueiro de Pedregal Jogo de Paraíba 200 na lapada Mike Estoura e continua Açougueiro tem a vantagem De seis bolas menores É uma grande vantagem Que o Mike tá dando pro Açougueiro Lá do Elton Vem Val Paraíso Localizado na quadra 49 Lote 17 Setúrmo Morada Nobre Próximo hotel Locatelli Pode vir pra cá Vamos tá aqui hoje Amanhã Tem o torneio principal Valendo cinco mil Chega dando voadora no like Rádio Sibicent Jogos Sinuca O senhor não pode parar Oferecimento biscoitos Papaguara E chumbada Artigos para pesca Aqui vem desse biscoito Papaguara Vai chegar Papaguara Papaguara? Papaguara É de tudo É de tudo É de tudo Caiu E o Açougueiro tem a vantagem De trancar Mais uma partida Essa vantagem Você tem que errar Bem pouquinho Viu? Passou a bola Açougueiro Não caiu a bola Elisa Rosa Valeu garota Muita É de tudo Tá lá Vou botar pra dentro Não caiu a bola Caiu a bola Usou a bola do açougueiro ainda Mas... Paulo Guilherme Dias, a live está ruim Em que sentido? Está travando aí ou porque o jogo não está bom para você? O que é isso? Eu acho que já era. Olha o que vai aprontar. Olha o que está aprontando o Maico ali na partida, pessoal. Valeu, Jair Nogueira, Guimarães. Açougueiro só mata uma bola. Se eu não tivesse filmado, você não teria acreditado. Olha o que bola do Maico caiu aqui em cima sem tocar na bola do açougueiro. Tacada de mestre. Se eu não tivesse filmado, você não acreditaria, viu? Não é sozinho esse Maico. Quem viu a bola do Maico, quem gostou, comenta aí. Foi show de bola, hein, gente? Foi show de bola. Jogo de Paruímpa, Maico de Teixeira de Freitas versus Açougueiro. Açougueiro que mora aqui no Pé-Dregal. Pé-Dregal, isso. Cidade do entorno aqui de Brasília. O Maico Estoura continua e o Açougueiro tem a vantagem de seis bolas menores. Rodrigo Teodoro. As regras do jogo são simples. Segundo, essa é menor. Um joga nas bolas pares, o outro nas ímpares. Né? Só se for de cinco, fica embora. Só se for de cinco, fica embora. Que foi? Oreco. 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 Olha a bola do açougueiro ali E agora Gente, aqui tá funcionando Praticamente 24 horas por dia Tá bom? Se você quiser vir pra cá 4 horas da manhã Ainda tem jogo Caiu a bola do açougueiro Quase, quase A branca caía no meio Se aquela branca caísse no meio Aí que o preço da carne ia subir Fala, Sinuquinha Brasil Cabeção, tamo junto, garoto Como é que é açougueiro? Sougueiro? É açougueiro, pensa que é o quê? Olha lá Olha a história da açougueira É mesmo açougueiro Esse açougueiro Vamos tentar formar o jogo açougueiro versus cobrador Vivão e vivendo É, aqui tá funcionando 24 horas Pode vir em qualquer momento, entendeu? Você tá perguntando que hora que vai começar amanhã O torneio começa 13 horas A galera tirando foto aqui com o Mike Teixeira de Freitas Vai sair o jogo Em alguns instantes, Mike A ficha tá chegando Mike vai sair o jogo Bruno Ferreira Matos Bruno, não, é o seguinte Tá falando que faltou o placar Eu baixei esse aplicativo aqui Baixei esse aplicativo aqui E é o seguinte Eu tô manobrando ele aqui Daqui a pouco vai ficar top aí Com placazão aí, tudo aí, tá bom? Espero que você esteja gostando aí a nossa transmissão Valeu, conterrâneo Tamo junto Beleza, gente Um salve Pra Timbiras Maranhão E aí Tchau 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 Obrigado. Obrigado. Cidade de Indiara. Tamo junto. Alô, Mike. E agora, está desenhado ali. Está desenhado ali, pessoal. As bolas do Mike, tudo na boca. Acho que já acabou. Como disse ali o admirador da Seruquinha, só o milagre. Salva o açougueiro na partida. Só o milagre. Acabou. Desceu o Mike. E o fecheiro de freitas. Desceu o Mike. Põe as seis bolas na volta, eu estou querendo me errar. Brian Tatuí, você é um cara muito comportado. Não fale essas bobeiras nos comentários, que aí você vai tirar seu mérito aí de educação. Tá bom, garoto? Um abraço. Só o Mike saindo do jogo. Estouro, continuação. Tem o Mike e o açougueiro. Tem a vantagem de seis bolas menores. Beleza, Brian. Pede um abraço para tua mãe, para tua namorada, para teu filho, entendeu? Você fica falando essas coisas feias aí nos comentários. O açougueiro só tem a bola 15. Caiu a bola. Passou a bola, Mike. Rapaz do céu. Como é que é o açougueiro? O açougueiro sempre tietando o Michael ali. Venceu a açougueiro, o Mike Grego, da siluquinha brasileira. O pessoal está pedindo para limpar a lente aqui da câmera. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o gosto da galera. Limpei a lente, acho que ficou miauzinho um pouco, pessoal. Paulo Henrique, de Bertópolis, Minas Gerais. Estamos juntos. Salve para Eduardo Câmara, de BH. Alô, Eduardo. Próximo final de semana, vamos estar em Oliveira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bruno Ferreira Matos. Estamos juntos. Pessoal de Goiânia, Rio Grande do Sul, está junto e misturado. Ramon Diniz, o marqueteiro da Rádio C, o Centro Jogos Inuca, está aí. Alô, Ramon Diniz. Estamos juntos, meu chegado. É muito comentário. Claro que não dá para ler todos os comentários. A gente pede as sinceras desculpas para a galera e o açougueiro foi quase trancando o jogo ali. e o açougueiro da Rádio C. Gente, exatamente. Vocês estão vendo aí tem um pontinho pretinho bem pequenininho aí no meio da tela. É um aplicativo que eu baixei aqui, o Camera Live, né? E ainda estou manobrando ele aqui para ficar bacana as lives aí para vocês. depois a gente vai trabalhar tudo isso aí para ficar legal, tá? Vê aí como é que tira esse pontinho aqui. E vamos que vamos. E segue o jogo aqui no Baduelto em Valparaíso de Goiás. Mike Teixeira de Freitas enfrentando o açougueiro. Michael estoura, continua. E o açougueiro mata só uma. Perdeu mais uma partida, Mike. Gente, ó, mês de janeiro vamos estar em Campina Grande. 17, 18 e 19 de janeiro vamos estar em Campina Grande. Vai estar todo mundo lá junto e misturado. Super torneio de tinuca. O maior torneio de tinuquinha já realizado em Paraíba. e o açougueiro ali tá que fala. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E o açougueiro tem seis bolas menores ali de vantagem. Eu acho que o Mike vai trancar a partida. Anderson Brandão. Então, Anderson, é o que eu falei agora há pouco. Acredito que você chegou agora na live. Eu baixei o aplicativo aqui, Câmera Live. a gente vai colocar os placares e informações aí nas telas logo, logo, né? Eu tô aprendendo ainda mexendo nesse aplicativo agora. Depois a gente vai colocar os placar. Mas acredita aí que no geral o Mike deve estar perdendo aí umas duas ou três partidas de frente aí com o açougueiro. Não chega mais que isso. Que bola! Vinícius Silva. Pois é, Vinícius. Pois é. Gente, eu vou dar um spoiler aqui. É spoiler, né? O nome dessa... dessa técnica, adiantar aí, né? As coisas que vão acontecer. É, acredito que 2020 vai sair aí Efren Raias versus Paianinho de Mauá. A gente já tá cogitando isso. Esse desafio vai acontecer aqui no Brasil. Beleza? Mas, provavelmente, no estado de São Paulo em 2020 vai acontecer o desafio do século na mesa pequena. Paianinho de Mauá versus o filipino Efren Raias. Beleza? Vão jogar na mesa oficial de Nine Ball. Se o Efren quiser ir pra sinuquinha que vá. Não é uma boa ideia, não. Mas, vamos lá. daqui a pouco vou dar uma volta no salão pra vocês verem como é que tá aqui o bar do Elton em Valparaíso do Sul de Goiás. Vai pegar mais jogo com a bola pela rádio. verão, não é que eu não tô pegando. Tá aqui? pra sinuquia. Sai, vai pegar mais pra sinuquia. Que eu tô falando? Vai pegar mais pra sinuquia. Vai pegar mais pra sinuquia. Vai pagar mais pra sinuquia. Mike vai vencer mais uma Venceu O Silvio está perguntando quando o Mike vai em Uberlândia Vinícius, eu posso até responder por ele Ele está jogando, não sei quando ele vai em Uberlândia Para ele ir, tem que alguém estar fazendo um evento e contratar ele para marcar presença VIP, tá bom? Só assim ele vai no evento de sinuca Os jogadores estão fortes, são altas celebridades E eles só vão nos eventos em que o dono do evento contrata eles para ir Gesso Belas Artes, deixa seu WhatsApp aí, meu chegado Que vamos entrar em contato hoje mesmo Se você quiser ser um patrocinador do canal Rádio 100% Jogosinuca Procura a gente no nosso e-mail Arroldajuliocesa.gmail.com Ou vai lá no nosso messenger da Rádio 100% Jogosinuca no Facebook Também no direct do Instagram, procura a gente lá E agora a açougueira Venceu mais uma batida, Michael Empatou o jogo Tá empate o jogo, Mike Teixeira de Freitas versus açougueiro A açougueiro botou muitas vitórias na frente O Mike já empatou Eu não sei se você quiser Você vai me levar Eu vou te dar Muita manhã Eu vou te dar É isso que eu vou te dar O dia Não vai te dar Que eu vou te dar E você vai me levar Eu vou te dar Eu vou te dar Bora Anderson Brandão tá me fazendo uma pergunta meio doida ali Júlio César, quem ganha na bateria? Michael Baeninho É complicado eu te responder essa pergunta, viu? Eu acho que vai do dia, né? Às vezes um tá melhor Às vezes um tá melhor, o outro não tá Açougueiro colou a bola dele E se complicou Gente, tá 0x0 no geral 0x0 no geral Acho que tá 8x8, acho que é assim Michael venceu mais uma Gente, voltamos a qualquer momento Agora a gente volta, só vou dar uma carguinha no celular aqui, tá bom? Vou pegar meu carregador Tamo junto e misturado Por que você tá fora? Você não faz isso de coisa fácil? Oi, 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 oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi Oi